Amar o cadarço, deixa a playlist no jeito, aquece o corpo, tudo pronto para mais uma corrida de rua. Mas essa tem um motivo pra lá de especial, a celebração da vida. Bora correr, bora viver! Bora! No mês dedicado à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental, a corrida Orgulho de Viver vem para mostrar que o esporte é um remédio poderoso contra a depressão. Já é comprovado que a atividade física é um antidepressivo natural. Então o corpo produz hormônios, hormônios da alegria, do bem-estar, do prazer. A gente precisa sim dessa prática, cuidando da mente, cuidando do corpo, cuidando do espírito, a gente por inteiro, tudo flui melhor. Por isso, o Orion, o maior complexo de saúde da América Latina, localizado em Goiânia, fez questão de patrocinar o evento. Como o Orion já é um complexo de saúde, a gente também pensa muito no bem-estar. A gente é preocupado com a saúde e o esporte, quer dizer, é um grande benefício, uma grande ferramenta para isso aí, saúde mental, física, enfim. O percurso foi planejado para atender atletas de todos os níveis, os iniciantes e aqueles corredores já acostumados a competir. Três percursos, uma caminhada, corrida de 5K e uma corrida de 10K. O percurso é bem gostoso, bem plano, elevação não é muito alta e é para toda a família. A gente colocou a caminhada, crianças a partir de 5 anos podem participar e corrida de 5KM, adolescentes a partir de 15 anos podem participar também. Foram 780 inscritos. Esse atleta aí é famoso, o palestrante João Saci. Ele enfrentou e venceu o câncer cinco vezes. Encontrou na família e no esporte motivos para continuar. Eu entendi que a vida seguia, a vida continuava, que eu deveria ter a oportunidade, eu teria a oportunidade de realizar meus sonhos, meus objetivos, seguindo em frente. Lógico que naquele momento eu enxergava somente a minha dor, mas eu tive apoio da minha família, eu tive apoio de amigos meus que me ajudaram a superar essa dificuldade. Seu Jackson, de 83 anos de idade, também é esportista dos brabos. Atribui o vigor físico e o frescor da cabeça à corrida. Quem falou que está velho para iniciar? Rapaz, eu estou em folha. Quantos anos você tem? 33. E a minha idade biológica é 33 anos. E você nunca está velho para iniciar. É isso aí, Jackson. Boa! O sol vai se pondo e os corredores se posicionam na pista. É dada a largada. Ruas e avenidas do setor marista, antes ocupadas exclusivamente por veículos, dão espaço às pessoas. Cada uma com uma história e uma luta diferente. O importante é se movimentar. E a corrida é uma atividade super democrática e acessível. Basta um tênis e força de vontade. Quem não consegue correr pode começar caminhando. Com o tempo e a constância, os passos vão ficando mais largos. E quando o praticante vê, já está disputando prova e cruzando a linha de chegada. Uma sensação difícil de traduzir em palavras. Sensação indescritível, sabe? É de superação, quebra de barreiras, motivação e não tem palavras para escrever. Vencedora do percurso de 10 quilômetros, Lilian realizou a prova em 44 minutos. Ficou feliz com a vitória e, sobretudo, com a participação em uma corrida com uma causa tão nobre. Para mim, é uma causa de suma importância. Eu acho muito válido. Então, assim, a corrida eu acho que é um... Eu entendo que é uma válvula de escape para muita gente que tem problemas, né? Que leva ao suicídio. Então, acho que juntou as duas coisas bem importantes. E viver é bom demais, né, Lilian? É. Viver e correr é muito bom.